Olá pessoal e aí como é que vai como é que vão essas negociações aí já iniciaram já fizeram cadastro na oil in trade é se não fizeram vão lá e façam porque a oportunidade de fazer dinheiro de onde estiver a hora que quiser e que tiver um tempinho então vamos para a dica de hoje que você sabe que a gente gosta de ajudar todo mundo nós gostamos de ajudar mesmo nós estamos aqui no Brasil para poder fazer você ganhar dinheiro é exatamente isso então vamos aqui a dica de hoje é sobre o depósito em dobro da oil in trade assim que você faz uma conta na oil in trade você tem uma hora para fazer um depósito e receber o valor desse depósito em dobro é isso aí é isso mesmo mesmo se você depositar $100 você recebe $200 se depositar $30 você recebe $60 então vamos vamos continuar aqui vamos continuar vou mostrar para vocês então como é que faz podem reparar aqui no canto vocês vão ver que tem um cronômetro aqui há exatamente 28 minutos atrás essa conta conta foi feita por nós membros olímpico trade para poder explicar para você como funciona e você vê aqui ó depósito em dobro então se você quer ganhar basta clicar aqui nesse depósito em dobro e aí você vai ver que ó o ponteiro não para de cair por isso que você tem que ser ágil fez a conta faz o depósito depósito para ganhar e aí você tem várias modalidades para poder pagar aqui ó aí vamos escolher uma aqui você pode pagar com cartão bancário pelo boeleto você pode pagar por diversos bancos via vários bancos Itaú Bradesco Banco do Brasil HSBC Caixa Santander você pode pagar também pela nossa nossa carteira neta ela escritura e também pela Bitcoin e Payments então assim é uma vasta uma são vastos meios para você poder fazer esse depósito e aí você escolheu aqui ó eu vou escolher que o método cartão bancário para vocês poderem analisar aí escolheu aqui o cartão bancário aí a gente vai vir aqui vamos aqui ó no depósito mínimo de 30 dólares eu vou ganhar 60 dólares como vocês podem ver vou depositar 30 vou ganhar 60 se depositasse 100 dólares ganhava 200 se depositasse 200 você recebe 400 quer dizer para depois para poder ficar negociar na conta e aí escolheu aqui uma modalidade de pagamento escolheu o valor do depósito basta clicar aqui ó em depositar vamos lá depositar E aí tá gerando é nesse momento que você vai entrar com o seu cartãozinho aqui o seu cartão e vai colocar o número do seu cartão aqui eu vou começar a preencher os meus dados aqui preencher que o cartão né os números do cartão aqui os 16 números do cartão logo abaixo eu vou colocar o meu nome completo né você colocaria o seu nome completo do jeito que está escrito no seu cartão da mesma maneira aqui a data de espírito a data que o cartão expira né aí eu vou colocar aqui vou preencher direitinho para não ter erro para não ter erro vamos lá e agora é o CVV o CVV ou CVC 2 é um número que fica atrás do cartão isso mesmo são três dígitos que tem atrás do cartão em alguns tem cinco dígitos você olha sempre os três últimos dele e vai colocar ele aqui vai preencher com ele aqui olhou verificou tá tudo certinho olhou aqui olhou aqui olhou aqui olhou aqui olhou aqui conferiu tá tudo certinho então vai lá e clica em penal pague agora vamos lá e tá processando tá processando e pronto agora o valor já está na sua conta e você tá mostrando aqui na tela mas eu não vou exibir porque são dados pessoais é claro né então é melhor que a gente não exiba mas o valor vai cair diretamente na sua conta tanto os 30 dólares que você depositou e tanto os 30 que você depositou quanto os outros 30 que são os 30 de bônus que você recebe por esse por esse bônus de depósito que a gente tem é o bônus famoso bônus de boas-vindas o bônus de boas-vindas então seja muito bem-vindo a nossa companhia seja muito bem-vindo a nossa plataforma faça bom uso faça dinheiro e seja sempre consciente lembre que é um negócio que é um investimento que dá muito retorno mas tem que ser cauteloso tem que se dedicar tem que estudar e tem que procurar estar sempre preparado para fazer as melhores negociações muito obrigado tenha uma negociação de muito sucesso a partir de hoje vamos lá pessoal é isso aí muito obrigado um grande abraço vai vai tchau e boa sorte para todo mundo